Comunidade Evangélica Presbiteriana em Santa Rosa, apresenta Programa Boas Notícias, com o apóstolo Renan Siqueira Programa Boas Notícias Você que nos acompanha aí pela Rede Ramar, seja bem-vindo a um tempo novo na sua vida Onde cremos que Deus vai falar profundamente ao seu coração neste momento Invista o seu tempo de forma correta, ouvindo tudo aquilo que Deus preparou para você neste momento Evangelho de Marcos capítulo 7, do verso 31 ao 37 Quem achou diga amém Amém A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidon Foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente E rogando-lhe, que pusesse as mãos sobre ele E tirando-o a parte, de entre a multidão Pôs-lhe os dedos nos ouvidos E cuspindo, tocou-lhe na língua E levantando os olhos ao céu Suspirou e disse Efatá, isto é, abre-te E logo, se abriram os seus ouvidos E a prisão da língua se desfez E falava perfeitamente E ordenou-lhe, que a ninguém o dissessem Mas, quanto mais lhe o proibia Tanto mais o divulgavam E admirando-se sobre a maneira Diziam, tudo faz bem Faz ouvir os surdos E falar os mudos Começou a cabeça Feche seus olhos Eu gostaria de orar nesse momento com você E eu gostaria que você Pedisse a Deus para falar ao seu coração Neste momento Eu não sei quais são as suas necessidades Eu não sei o que você precisa Da parte de Deus Mas eu sei que Deus deseja Trazer uma palavra ao seu coração A palavra de Deus Ela tem o poder de nos curar De nos santificar De nos libertar De aumentar a nossa fé E direcionar os nossos caminhos Então ore comigo No poder do nome de Jesus Pai Eu quero te agradecer Por esta noite Por tudo que o Senhor já fez Pelo período de louvor Adoração O ofertório Obrigado Senhor Porque a tua presença Ela é real Neste lugar Sabemos que o Senhor Preparou para nós Um banquete E cremos Que iremos Usufruir de tudo aquilo Que o Senhor Preparou Use a tua palavra agora Com poder e graça Para ministrar Aos nossos corações Tudo aquilo Que o Senhor Preparou para nós Quebrando os nossos corações Abra o nosso entendimento E nos revela Senhor A tua boa Agradável E perfeita vontade É a oração Que te fazemos Em nome de Jesus Aquele que orou comigo Crendo Diga amém Dê um forte aplauso Ao Senhor Pela sua vida Hoje eu quero falar Sobre atitudes Que nos levam Ao sucesso Todos nós Seres humanos Desejamos Ser bem sucedidos Em todas as áreas Da nossa vida Não existe um ser humano Que não almeje Ter sucesso Em todas as áreas Da sua vida A maior frustração De um ser humano É quando ele Fracassa Em alguma área Da sua vida Quando ele Alcança O sucesso Automaticamente Isso gera Dentro do seu coração Uma satisfação Uma auto Realização Por ter conseguido Sucesso Sucesso naquilo que ele Fracassamos Então embora Então embora tenha sido Bem sucedido Na vida profissional Na vida financeira Ele vivenciara Um fracasso Na sua vida Familiar E isso Marcou toda a sua história Então queridos Então queridos Eu quero te dizer Eu quero te dizer Nessa noite Que Deus tem um sucesso Preparado para você Deus tem um sucesso Para todas as áreas Da sua vida Se você recebe Diga amém E ter um forte E ter um forte Escrito Josué Capítulo 1 Verso 8 Deus chegou para Josué Diante de um Grande desafio Diante de uma Terra Para conquistar Deus chega para ele Capítulo de número 1 Versículo de número 8 E diz assim Josué Se você Não aparentar Da tua boca O livro Desta lei Antes Meditar nele De dia e de noite Este livro Fará prosperar O teu caminho E tudo Que você fizer Josué Vai prosperar Então eu quero te dizer Algo nessa noite Meu irmão Deus ele está Mais interessado No seu sucesso Do que as vezes Você mesmo Deus diante Dos desafios Que enfrentamos Ou temos Que enfrentar Deus já preparou Um sucesso Para nós Então levante A sua mão Você que recebe Você que quer Nessa noite Adentrar a um nível De sucesso Em todas as áreas Da sua vida Você e na sua casa Ou em qualquer lugar Deus já preparou Sucesso Para você Se você recebe Diga amém Dê um forte Aplausa ao Senhor Pela sua vida Aleluia Salmo capítulo 1 Versículo 3 A Bíblia diz Que nós Seremos Como a árvore Plantada Junta Ribeiros De água A qual Dará o seu fruto Na estação Própria Cujas Folhas Não vão Cair E tudo Aleluia Aleluia Glória a Deus Que coisa maravilhosa Queridos É servir Um Deus Que investe Na nossa prosperidade Que investe No nosso sucesso Deus Ele investe Tanto no nosso sucesso Olha só Olha para cá E escute Que a Bíblia diz Em Gênesis 39 Verso 23 Escute A Bíblia diz Que tudo Que José Fazia O Senhor O prosperava Olha para mim José Foi um rapaz Que aos 17 anos De idade Ele começa A sonhar Ele começa A ter Na sua vida A visão De tudo Aquilo que Deus Tinha para ele Com 17 anos Começam As perseguições Na vida dele José Poderia Parar Diante da Perseguição Dos seus irmãos E ali Desistir De tudo Aquilo que Deus Preparara Para ele Todavia Nós vimos Que tudo Que José Fazia Ele prosperava Ei Deixa eu falar Algo para você O diabo O mundo As adversidades Elas podem Se levantar Contra você Com o intuito De te fazer Fracassar Mas acima Diga amém 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 Dê um forte Aplauso ao Messias Pela sua vida Aleluia Terceira João Versículo De número 2 Olha o desejo Não Não você não entendeu Deus deseja Que todas as áreas Que todas as áreas Da sua vida Estejam Caminhando De forma Bem sucedidas Amém Todas as áreas Da sua vida Em nome de Jesus Serão Um sucesso Amém Nós estamos diante De um texto Em que Jesus Ele é procurado Por um grupo De pessoas Que chegam Diante dele Com um rapaz Esse rapaz Ele era surdo E falava Com dificuldade Jesus olha Para aquele rapaz Segura Na mão dele No meio De uma grande Multidão Tira-o Do meio Da multidão A parte Chega Para ele Coloca os dedos Em seus ouvidos Cospe E coloca O dedo Na língua Daquele rapaz Olha para o céu Suspira E diz Efatar Que quer dizer Abre-te E na mesma Hora Os ouvidos Daquele jovem Se abriram A língua Foi solta E ele falava E ouvia Com perfeição Ele disse Para aquele rapaz Não conte A ninguém Agora olhe para mim Queridos Jesus às vezes Fazia coisa Que ele mesmo Ficava impressionado O rapaz Tinha dificuldade De falar O rapaz Não ouvia Quando ele Começou a ouvir E a sua Língua Fora solta O que ele fez Automaticamente Começou a falar E falava 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 Jesus fez isso Jesus fez aquilo Jesus me abençoou Jesus me curou Jesus mudou A minha vida Porque é automático Queridos Quem recebe um milagre Não consegue guardar Um milagre Então levanta Sua mão Aqui agora Porque eu quero Profetizar na sua vida Você que nos acompanha Aí pela rede De ramar Deus vai virar Deus vai virar uma chave Na sua direção Deus vai iniciar Um tempo de milagres Na sua vida E você vai compartilhar De tudo aquilo Que ele começou A fazer Na sua história Se você recebe Diga amém Dê um forte aplauso Ao senhor Pela sua vida Aleluia As pessoas Ficavam maravilhadas E elas diziam Tudo que Jesus faz Ele faz com sucesso Olha para a pessoa Que está do seu lado E diga para ela Tudo que Jesus faz Ele faz com sucesso Mais uma vez Diga mais uma vez Porque tem algo Que vai acontecer Na sua vida hoje Você aí no telão Na galeria Tudo que Jesus faz Ele faz com sucesso Pode ser mais forte Esse negócio aí Aleluia Então diga para a pessoa Que está do seu lado Você é o sucesso de Deus Aleluia Glória ou não glória Aleluia Agora escute Gênesis capítulo Da número 1 Verso 17 21 e 31 Ratifica Esta fala Dizendo que Tudo que Deus fez Ele fez Ele fez Bom E Muito bom Toda boa Dádiva Todo dom Perfeito Procedem de Deus Do Pai Das luzes Deus Ele é o Criador da bondade Da excelência Do sucesso E eu creio Meu irmão E minha irmã Que hoje Você vai viver Um tempo De sucesso Em todas as áreas Da sua vida Só quem recebe aí Diga amém Dê um forte aplauso Ao Messias Pela sua vida Aleluia Agora escute Tudo que Jesus fazia Ele fazia com sucesso Por que ele fazia Porque ele tinha Atitudes Que o levavam A uma vida De sucesso Sucesso queridos Ele precisa Ser gerado Por atitudes Sucesso Ele precisa Ser Materializado Na nossa vida Por nossas Atitudes Porque Umas pessoas Algumas pessoas Têm sucesso E outras Não É por causa Das atitudes Que umas Têm E outras Não Quando olhamos Para esse texto Aqui Nós vemos Algumas Atitudes Que levavam Jesus A ser bem sucedido A ter sucesso Em tudo Que ele fazia E hoje Nós vamos Aprender Com Jesus Acerca Dessas Atitudes Que nos Levarão A uma vida De sucesso E eu quero Perguntar Aqui nessa Noite Você aí Na sua Casa Se você Quer ter Sucesso Em alguma Área Da sua Vida Levante A sua Mão Então Diga Para o Seu Irmão Assim Você Vai ter Sucesso Em todas As áreas Da sua Vida Se você Tiver Atitudes Que te levam A este Sucesso Então vamos lá Quais são as atitudes Que me levam ao sucesso Primeira delas Atitude de Envolvimento Que atitude é essa A Bíblia diz Que Jesus Fazia Questão Questão Dobre a sua Atenção Por favor Jesus Fazia Questão De Tocar Nas Pessoas Jesus Fazia Questão De Se Envolver Com as Pessoas Deixe-me Falar algo Para você Envolvimento Comprova O nosso Compromisso Envolvimento Ratifica A nossa Responsabilidade Envolvimento É a Materialização Da nossa Aliança Toda Pessoa Que não Se envolve Ela Não Consolida A sua Aliança Toda Pessoa Que não Quer Se envolver Ela Simplesmente Se afasta Ela Simplesmente Não se Compromete Muitas Pessoas Dizem Assim Ah Eu não Quero Me envolver Não Isso Daí Deixa Para Fulano Deixa Para Bertano Eu Quero Ficar De Stand By Olhe Para Cá E Deixe Me Falar Algo Para Você Meu Irmão Toda Pessoa Que Vive Na Neutralidade Nunca Vai Ter Sucesso Na Sua Vida Toda Pessoa Que Vive Na Passividade Nunca Vai Ter Sucesso Na Sua Vida Mas Toda Pessoa Que Se Envolve Ela Abre Uma Porta Para O Sucesso Porque Tudo Que Você Colocar A Mão Vai Prosperar Todo Lugar Que Você Pisar Deus Vai Te Dar Por Herança Será Que Tem Crente Aqui Para Receber E Dizer Amém Amém Jesus Ele Era Uma Pessoa Que Ele Se Envolvia Com As Pessoas A Sua Volta Jesus Ele Se Envolvia Com Os Ricos Ele Entrou Na Casa De Zaqueu O Publicano Que Era Muito Rico Jesus Ele Se Envolvia Com Os Religiosos Ele Disse Para Nicodemos Necessário É Você Nascer De Novo Jesus Ele Se Envolvia Com As Autoridades Ele Diz Para Um Centurião Romano Acerca Do Servo Dele Que Estava Em Casa Doente Vai Porque Teu Servo Já Está Curado Hoje Nós Estamos Vivendo Momentos Queridos Que As Pessoas Querem Sucesso Mas Elas Não Querem Se Envolver Para Que Esse Sucesso Venha Se Materializar A Bíblia Diz Queridos Que Quem Não Se Envolve Não Tem Direito A Ao Sucesso Quem Não Se Envolve Nunca Terá Sucesso Porque Palavras Convencem Mas Atitudes Exemplos Arrastam Você Quer Ter Sucesso Se Envolva Mesmo Você Já Viu Aquela Coisa Que Só Funciona Quando Você Se Envolve Com Ela Você Já Viu Aquele Problema Que Ele Só É Resolvido Quando Você Está Presente Você Quer O Sucesso Na Sua Vida Começa A Se Envolver Para Que Esse Sucesso Te Alcance Jesus Fazia Tudo Com Muito Sucesso Porque Ele Se Envolvia Ele Não Ficava Na Morosidade Ou Na Passividade Ou Na Neutralidade Das Coisas Jesus Se Envolvia Você Quer Ter Sucesso Na Sua Vida Financeira Se Envolve Em Uma Melhor Profissão Você Quer Ter Sucesso Na Sua Família Se Envolve Com A Sua Família Pare De Terceirizar Sua Família Tem Pessoas Terceirizando Suas Famílias Terceirizam O Filho Terceiriz Até O Cônjuge Para Outro Cuidar Eu Quero Te Dizer Em Nome De Jesus Todo Sucesso Na Sua Vida Será Fruto Do Seu Envolvimento Se Você Recebe Diga Amém E Dê Um Forte Aplaus Ao Senhor Nós Precisamos Nos Envolver Com Deus Com As Pessoas Necessitadas Sem Esperanças Talvez O Seu Vizinho Está Lá Te Esperando Desejoso De Ouvir Uma Palavra Sua Seu Amigo De Escola De Faculdade Seu Colega De Trabalho Ainda Falta Envolvimento Seu Para Que O Sucesso Venha Se Materializar Na Sua Vida Olhe Para O Seu Irmão E Diga Para Ela Para Ele Para Ela Não Tenha Medo De Se Envolver Mais Uma Vez Mais Uma Vez A Segunda Atitude Que Leva Uma Pessoa A Ter Sucesso Na Vida É Atitude De Dependência De Deus Jesus Jesus Ele Não Só Se Envolvia Com As Pessoas Mas Jesus Também Ele Dependia Mesmo Sendo Deus Ele Dependia Do Agir De Deus Na Sua Vida A Bíblia Diz Que Ele Olhou Para O Céu E Disse Para Aquele Surdo Com Dificuldade De Falar Abre Ti E Na Mesma Hora Seus Ouvidos Foram Abertos E Sua Língua Foi Solta Olhe Para Mim Deixe Me Falar Algo Para Você Jesus Ele Olhou Para O Céu Nos Ensinando Aqui Um Princípio De Dependência De Deus Muitas Das Vezes Queremos Ter Sucesso Fora De Deus Todo Sucesso Que Deus Não Está Presente Você Pode Ter Certeza Será Um Sucesso Passageiro Momentâneo Será Um Sucesso Que Aos Seus Olhos Pode Até Parecer Um Sucesso Mas Quando Você Menos Esperar Esse Sucesso Vai Embora O Sucesso Verdadeiro Ele É Realizado Vivenciado Com a Presença De Jesus A Bíblia Diz Que Quando Nós Dependemos De Deus Nós Podemos Ter A Certeza Da Nossa Vitória Sabe Porquê? Tiago Capítulo 1 Verso 17 Diz Diz Que Toda Boa Dádiva Tudo Que É Bom Vem Do Céu Vem De Deus Para Sua Vida Então Quando Você Busca Em Deus O Seu Sucesso Quando Você Clama Por Deus Pelo Seu Sucesso Você Pode Ter A Certeza De Que A Sua Vitória Ela Vem Do Senhor Talvez Nessa Noite Eu Esteja Pregando Para Alguém Olhe Para Cá E Escute Que Você Olha Para Alguma Área Da Sua Vida E Você Vê Que Essa Área Está Fracassada Você Vê Que O Sucesso Ainda Não Se Materializou Eu Quero Te Dizer Hoje Que Se Você Começar A Olhar Para O Céu De Onde Vem O Seu Socorro De Onde Vem A Sua Vitória Eu Quero Te Dizer Que Deus Vai Trazer Um Novo Tempo Na Sua Direção Será Que Tem Alguém Aqui Para Receber Isso Levante A Sua Mão E Diga Eu Recebo Dê Um Forte Aplaus Ao Senhor Por Isso Provérbios 10 22 A Bíblia Diz Que A Benção Do Senhor Enriquece E Não Acrescenta Dores A Benção Do Senhor Ela Enriquece E Ela Não Acrescenta Dores A Benção Ela É Do Senhor A Benção Ela Vem Do Senhor Você Pode Trabalhar Você Pode Dar O Seu Melhor Mas Agora Se Você Não Aprender A Depender De Deus Escute Que Eu Vou Te Falar Se Você Não Aprender A Buscar A Benção De Deus E Aí Eu Entro Com Uma Fala Para Você Dependência De Deus É Materializada Com Uma Vida De Oração Você Sabia Que Toda Pessoa Que Ora Que Consegue Do Consegue Dobrar Seus Joelhos E Pedir A Deus A Sua Benção Ela Está Dizendo Para Deus Senhor Eu Dependo De Ti Se O Senhor Não For Comigo De Nada Adiantará O Meu Esforço Se O Senhor Não Estiver Na Minha Frente O Que Vai Acontecer Eu Estou Pregando Para Pessoas Aqui Agora E Talvez Você Que Me Acompanha Aí Pela Rede Ramar Que Você Olha Para Alguma Área Da Sua Vida Você Olha E Vê Que Um Fracasso Se Instalou Nela E Você Humanamente Falando Tem Falado Não Tem Mais Jeito Não Tem Mais Solução Eu Já Tentei De Tudo Para Resolver Esse Problema Mas Ainda Não Resolveu Eu Quero Te Dar Uma Boa Notícia Nesta Noite Aquilo Que Você Não Pode Fazer Deus Pode E Deus Nesta Noite Vai Entrar Na Sua Vida Levanta Sua Mão Aí Agora Você Na Sua Casa Levante A Sua Mão Deus Deus Entrar Na Sua Vida Hoje Aquilo Que O Diabo Roubou Deus Vai Trazer De Volta Aquele Sucesso Que Ainda Não Chegou Deus Vai Trazer Para Você Deus Vai Entrar Neste Quadro Que Você Está Vivendo Vai Arrancar Você Da Falência Da Miséria Da Pancarrota Porque Dele Vem A Nossa Vitória Dele Vem O Nosso Sucesso Se Você Recebe Diga Amém E Dê Um Forte Aplaus Ao Senhor Uma Vida De Oração Materializa A Minha Dependência De Deus Jesus Ele Tinha Uma Vida De Oração Quando Você Lê O Livro De Lucas Você Vai Ver Jesus Todas As Noites Se Retirando E Indo Para Um Monte Orar Olha Para Cá E Dobra Sua Atenção A Bíblia Diz Que A Igreja Primitiva Ela Perseverava Na Oração Porque Oração É Dar A Deus A Liberdade De Agir Na Nossa Vida Quando Você Ora Você Está Dando A Deus Liberdade De Agir Em Todas As Áreas Da Sua Vida Então Quando Você Ora Você Está Dizendo Senhor Eu Não Consigo Mas Contigo Eu Posso Todas As Coisas Porque O Senhor Me Fortalece Levanta Sua Mão Com Comigo Agora Levanta Sua Mão Em Nome De Jesus Eu Sei Que Você Não Conseguiu Até Agora Mas Hoje Deus Vai Virar Uma Chave Na Sua Direção Hoje Você Vai Ter Sucesso Em Todas As Áreas Da Sua Vida Hoje Eu Quero Profetizar Sobre A Sua Vida Que A Parte De Hoje Você Não Vai Mais Lutar Sozinho Deus Vai Entrar Na Sua Peleja Deus Vai Segurar Na Sua Mão E A Sua Vitória Vai Chegar Se Você Recebe Diga Amém Dê Um Forte A Pra A A A A A Nossa Submissão A Deus Ela Materializa A Nossa Dependência De Deus A Bíblia Diz Que Quando Eu Me Submeto A Deus Eu Estou Materializando A Minha Dependência De A Submissão Está Debaixo Escute Do Domínio De Deus Do Governo De Deus Quando Eu Me Submeto A Palavra De Deus Ao Senhorio De Deus Sobre A Minha Vida Eu Estou Dizendo Para Deus Eu Dependo De Ti Eu Dependo De Ti Sabe Qual É A Catástrofe Do Ser Humano É Quando Ele Se Torna Independente De Deus É Quando Ele Não Busca Mais De Deus A Direção Para Os Seus Caminhos A Direção Para Sua Família A Direção Para Um Projeto Que Ele Deseja Realizar Quando Ele Não Busca A Direção De Deus Escute Ele Está Dizendo Eu Não Preciso De Ti Senhor Eu Não Dependo De Ti Eu Já Sou Bom Suficiente Para Fazer Tudo Da Melhor Maneira E Quando Você Menos Espera Você Entrou Na Rota Do Fracasso Mas Hoje Deus Te Trouxe Aqui Para Mudar A Sua Rota Porque Ele Vai Entrar No Seu Caminho Da Sua Trajetória Deus Vai Entrar Na Sua Vida Você Vai Se Submeter Ao Querer Dele E A Sua Vitória O Seu Sucesso Vai Se Materializar Se Você Recebe Diga Amém Dê um Forte Aplausos Ao Senhor Terceiro Terceira Atitude Que Que Leva A Uma Vida De Sucesso E Eu Acho Que Todos Aqui Querem Ter Sucesso Amém Ou Não Amém Você Que Nos Acompanha Aí Na Rede Ramar Você Também Quer Ter Sucesso Na Sua Vida Então Aprenda Com Jesus A Ter Atitude De Amor Diga Para A Pessoa Que Está Do Seu Lado Atitude De Amor Te Levará Ao Sucesso Amém Olhe para Cá Escute Jesus Estava Rodeado Por Uma Grande Multidão Milhares De Pessoas Estavam A Sua Volta Chega Um Grupo De Pessoas E Fala Assim Jesus Aqui Está Um Homem Surdo E Que Fala Com Dificuldades Humanamente Falando Jesus Poderia Dizer Assim Olha Tem Uma Multidão Diante De Mim Para Ser Abençoado Esse Rapaz Ele Pode Esperar Um Pouquinho Depois Eu Vou Atendê-lo Mas Jesus Faz Algo Que Me Chama Muita Atenção Aqui Olha Para Cá Jesus Para Tudo Toma Aquele Homem Pela Mão Leva A um Lugar A Parte Chegando Ali Coloca Os Dois Dedos Nos Ouvidos Daquele Homem Cospe E Coloca O Dedo Na Língua Daquele Homem E Ali Jesus Diz Efatar Que Quer Dizer Abre Te E Na Mesma Hora Os Ouvidos Daquele Homem São Abertos A Língua Daquele Homem É Solta E Aquele Homem Passa A Ouvir E A Falar Perfeitamente O Que Eu Aprendo Aqui Que Amor Ele Precisa Ser Materializado Com Atitudes Não Basta Dizer Que Ama Se As Suas Atitudes Não Comprovam A Sua Fala Não Basta Dizer Que Amamos Porque Muitas Poesias De Amor Existem Ausentes De Práticas Vivenciadas Amor É Um Verbo Que Quer Dizer Ação Amar Quer Quer Dizer Agir A Bíblia Diz Se Eu Digo Que Amo A Deus Que Não Vejo E Não Amo Meu Irmão Que Vejo Eu Sou Mentiroso Porque Eu Preciso Amar O Meu Irmão Que Eu Vejo Para Dizer Que Amo A Deus Que Não Vejo Porque Quando Eu Amo Meu Irmão Que Está Diante De Mim Eu Estou Materializando O Meu Amor Atitudes De Amor Levam Qualquer Pessoa Ao Sucesso Sabe Por Que Porque Tudo Que Nós Fazemos Com Amor Nós Fazemos Da Melhor Maneira Você Já Notou Que Quando Você Ama Fazer Alguma Coisa Você Faz Com Qualidade Você Já Notou Que Quando Você Vai Realizar Algo Que Você Ama Você Dá Um Toque Especial Naquilo Que Você Faz Coisa Linda É Você Encontrar Um Profissional Que Ama O Que Faz Um Educador Que Ama Dá Aulas Uma Enfermeira Que Ama Atender Um Paciente Um Médico Que Ama Atender Um Paciente Um Discípulo Que Ama Servir A Jesus Que Ama Ter A Sua Célula Que Ama Ter Os Seus Doze Um Instrumentista Que Ama Tocar O Seu Instrumento Que Ama Adorar A Deus Um Pai Que Ama A Sua Família Uma Mãe Que Ama O Seu Lar Enfim Tudo Que Nós Fazemos Com Amor Nós Fazemos Da Melhor Maneira Possível E Automaticamente Isso Vai Gerar Um Sucesso Na Nossa Vida Pode Ser Mais Forte Esse Negócio Aí Olhe Para O Seu Irmão E Diga Para Ele Tenha Atitudes De Amor O Segredo Do Nosso Sucesso É Você Amar O Que Faz As Pessoas Mais Bem Sucedidas Na Vida São Aquelas Que Fazem O Que Amam E Amam O Que Fazem São As Mais Bem Sucedidas Jesus Amava Tanto Queridos As Pessoas Que Ele Disse Certa Feita As Raposas Tem Covins As Aves Do Céu Ninho Mas O Filho Do Homem Não Tem Onde Reclinar A Sua Cabeça Jesus Amava Tanto As Pessoas Que Na Hora Que Ele Foi Morrer O Soldado Romano Ficou Impressionado Porque Ele Pensava Que Jesus Ia Lutar Que Jesus Iria Fazer Uma Força Tremenda Para Sair Daquela Cruz Para Não Ser Crucificado Mas Quando Ele Segura No Braço De Jesus Jesus Estende O Braço E Ele Pula O Braço E Jesus Entrega O Braço Para Ele Crucificá-lo Jesus Se Entregou Por Amor Até A Morte De Jesus Foi Uma Morte De Sucesso Porque Ele Morreu Por Amor A Você Ele Morreu Porque Ele Te Ama Olhe Para Cá Você Que Está A Nos Acompanhando Pela Rede Ramah De Televisão Deixa Eu Falar Algo Para Você Jesus Te Ama Tanto Que Ele Deu A Sua Própria Vida Por Amor A Você Ele Entregou Se Total Porque Ele Te Ama Porque Ele Tem Algo A Construir Na Sua Vida Jesus Não Foi Forçado A Morrer Ele Se Entregou Por Amor A Você Ele Deu O Seu Melhor Porque Ele Te Ama E Hoje Ele Está Vivo Ressurreto A Direita De Deus Pai Intercedendo Por Você Porque Quem Faz Por Amor Faz Com Sucesso E E Eterniza As Suas Obras Você Pode Dar Um Forte A Pra Jesus Você Quer Ter Sucesso Na Sua Vida Tenha Atitudes Que Te Levarão Ao Sucesso Nunca Deixe De Ter Uma Atitude De De Envolvimento Se Envolva Não Fique Neuco Naquilo Que Deus Tem Para Você Você Quer Ter Atitudes De Sucesso Tem Atitude De Dependência De Deus Sempre Dependa De Deus Você Quer Ter Sucesso Na Sua Vida Tem Atitude De Amor Ame O Que Você Faz Ame As Pessoas Ame A Deus Você Vai Viver O Sucesso Que Deus Tem Para Você Eu Quero Convidar Você A Se Colocar De Pé Eu Quero Orar Por Você Nesse Momento Por Por Favor Ouve A Sua Cabeça Feche Seus Olhos Você Acabou De Ouvir Uma Palavra Que Eu Creio Que Falou Muito Ao Seu Coração Eu Creio Que Deus Nesta Noite Começou Algo Novo Na Sua Vida Eu Creio Que Esta Palavra Te Desafiou Te Despertou Eu Creio Que Deus Hoje Mostrou Para Você Que Ele Deseja O Seu Sucesso Mas Talvez Nesta Noite Ao Olhar Para Sua Vida Você Descobre Que As Suas Atitudes Têm Sido Atitudes Erradas Você Tem Vivido Uma Vida Passiva Acomodada Você Está Está Estalado Mas Quando Você Entende Que Sem Deus Não Dá Jesus Falou Em João Capítulo 15 Sem Mim Nada Podeis Fazer Então Chegou Seu Momento Meu Irmão Você No Telão Você Na Galeria Você No Templo Você Que Nos Acompanha Pela Rede Ramar De Televisão Chegou Seu Momento Chegou A Sua Hora É Tempo De Depender De Deus É Tempo De Amar Atitudes De Amor A Bíblia Diz Em Romanos 5 5 Que O Amor De Deus É Derramado Em Nossos Corações Pelo Espírito Que Ele Nos Ortogou Deus Quer Inundar O Teu Coração De Amor Nesse Momento Então Você Agora Vai Orar Comigo Deixe Me Orar Pela Sua Vida Pai Em Nome De Jesus De Nazaré A Tua Palavra Acapara De Ser Ministrada E Fomos Desafiados Por Ti A Uma Vida De Sucesso E Queremos Suplicar A Ti Em Nome De Jesus Pai Em Nome De Jesus De Nazaré Queremos Cramar A Ti Pedir Que o Senhor Remova De Nossas Vidas Toda Passividade Toda Neutralidade Em Nome De Jesus Senhor Arranque Essa Pessoa Deste Marasmo Que Ela Está Vivendo Desta Depressão Emocional Espiritual Que Tanto Assola A Vida Dela Arranque Essa Pessoa Meu Pai Deste Ostracismo Deste Encrauzulamento Que Ela Se Encontra Arranque Essa Pessoa Agora Meu Deus É Tempo Dela Se Envolver É Tempo Dela Se Levantar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ela Está Orando Meu Pai Ela Está Buscando De Ti A Benção Que Enriquece E Não Acrescentadores Ela Precisa De Sucesso Ela Precisa De Vitórias Ela Precisa Sair Deste Quadro Que Ela Está Vivenciando Em Nome De Jesus Meu Pai Em Nome De Jesus Em Nome De Jesus Derrama No Coração Dela O Teu Amor Derrama No Coração Dela Tua Pai Derrama No Coração Dela Vitória Oh Meu Deus Meu Deus Meu Pai Meu Deus Vira Esta Chave No Coração Dela Vira Esta Chave No Coração Dela Agora Em Nome De Jesus De Nazaré O Diabo Diz Que Para Ela Ela Não Tem Mais Jeito Mas O Senhor Diz Eu Vou Mudar Sua História Eu Vou Mudar Este Quadro Da Sua Vida Eu Vou Escrever Uma Nova História Da Sua Vida Em 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 Nome De Jesus Receba De Deus A Sua Vitória Receba De Deus A Nobreza Receba De Deus O Sucesso Receba De Deus O Milagre Receba De Deus A Sua Vez Em Nome De Jesus De Nazaré Receba De Deus Receba De Deus Em Nome De Jesus Você Que Nos Acompanha Pela Rede Ramada Televisão Eu Quero Te Dizer Que Um Novo Tempo Começou Na Sua Vida Eu Quero Profetizar Um Tempo De Sucesso Na Sua Vida Eu Quero Profetizar Um Tempo De Vitórias Na Sua Vida Hoje Deus Te Arrancou Desse Marajo Hoje Deus Te Arrancou Dessas Prisões Hoje Deus Virou Uma Chave Na Sua Vida Na Sua Família No Seu Ministério Nas Suas Finanças Na Sua Vida Espiritual Porque Deus Deseja Que Você Seja Bem Sucedido Entregue O Teu Coração Para Jesus Busque Nele A sua Vitória Procure Servi-lo De todo Seu Coração Com Todas As Suas Forças Porque O Sucesso Foi Criado Para Você O Sucesso Foi Criado Para Você Levante A sua Mão E diga Comigo O Sucesso Foi Criado Para Mim Você Pode Dar um Forte Aplaus Ao Senhor Que Que Amor De Deus O Pai A Graça Do Nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Que A Comunhão E As Consolações Do Espírito Santo Repouse Sobre Cada Um De Vós E Sobre Toda Família De Deus Espalhada Pelos Quatro Cantos Da Terra Que Ama E Aguarda A Volta Do Senhor Jesus E Todo Aquele Que Crê Diz Amém Um Forte Aplaus Ao Senhor Comunidade Evangelica Presbiteriana Em Santa Rosa Apresentou Programa Boas Notícias Com o apóstolo Renan Siqueira Programa Boas Notícias De Siza Úsоr Siqueira